Rapaz, assunto é só. Ela tá parida. A gente tá bichada. Ó, bichada. Ainda vai curar ela e sortar, né, galera? Ó o piadinho dela. Aí, ó. Tá bichadinha, tadinha. Olha lá. Ela vai curar e sortar. Não vai filmar nós sortando aí, ó. Até procurei essa sequência que ele falou, de ele ter gravado soltando. Não encontrei, mas é muito certo de ter soltado sim. Você vê que o ferimento tava bem profundo, né? A gente só pode especular o que pode ter causado, mas aparenta que a bicheira já tava bem profunda, né? Bem avançada. Se ele não tivesse curado, rapaz, pegado pra curar, não ia sobreviver não. Aí você pensa. A anta fica 400 dias com um fio desse na barriga. Aí depois que nasce, fica mais um ano. Esse aí deve tava com o quê? Uns três meses, né? Aí ela ficou esse tempo todo com o bicho na barriga, mas três meses com ele no pé, pra morrer de bicheira a nenhum, moço. Aí você vê como é que o camarada foi sorteado. Isso é coisa de Deus, moço, né? Porque dificilmente alguém ia ver essa bicheira e salvar o bichinho, né? Alguns que viriam, às vezes, nem iam dar valor, né? De pegar lá, correr atrás pra lá sair curar, né? Esse caboclo tá de parabéns de um tudo, rapaz. Ele viu, deu valor e salvou o bichinho, com toda certeza, né? Bão demais.